Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água a mais, se deixar vira relaxa, demora ou apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir, nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom, que satisfaço é você Você se esqueceu, que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo, por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude, você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise dar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Amigo Tem gente que porque tem dinheiro Pensa que compra o mundo Compra não amigo Ouça essa história No meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer reconvincei Nas demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora Perdi a partida O meu ouro Não teve valor Meu rival É o pobre Coitado Não devia ser o ganhador No entanto É o belizado Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar É isso aí, amigo É aqui comigo Que eu quero ver Sei que sou preso Preso em liberdade Preso em liberdade Pelo tribunal Pelo tribunal Do amor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo Sobredo De paixão Estou quase morrendo Por eu ser um condenado Do amor Amigo 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 Eu ainda continuo apaixonado Como sempre É um martírio É um martírio É um martírio Gostar de alguém que vive Nos braços de outro Este alguém Este alguém Já foi meu amor É um martírio Ao entrepensar Que me acaricia Mas quando estava ao meu lado Os meus olhos Choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu Para ti Sou um homem Que tu desprezas Peço desculpa Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és do meu amor É um martírio Eita! Rodão do nosso Do nosso repertório pra vocês